Olá, tudo bem? Pessoal, Iria Moura aqui, diretor do IBQP, o Instituto Brasileiro de Qualificação Profissional, que atende todo o Brasil, com cursos à distância e também a certificação por competência. Estou gravando esse vídeo aqui, estou direto de São Paulo, capital, do Fórum E-Commerce 2019, aprendendo aqui com as empresas grandes, que já estão trabalhando com E-Commerce e Marketing Digital, e também fazendo algumas parcerias para sempre atender melhor os nossos alunos de todo o Brasil, tendo em vista que nós atendemos todo o Brasil com os nossos cursos à distância e a certificação por competência. Tem algumas novidades aqui que eu estou levando lá para o Instituto e levando também que vai impactar diretamente aos nossos alunos, principalmente também aos nossos afiliados que trabalham conosco, que ajuda o Instituto a crescer, atingirmos mais pessoas do Brasil inteiro através do nosso trabalho. Então, o pessoal que está aí do Brasil, que quer se afiliar ao nosso Instituto, pode entrar em contato conosco, que você pode estar sendo um afiliado e divulgando o nosso Instituto e também oferecendo cursos à distância e a qualificação por competência aí na sua região, no seu estado. Então, pessoal, estou levando algumas parcerias aqui, estou aqui no fórum, muito grande, tem empresas grandes, daqui a pouco eu vou assistir algumas palestras. A minha programação hoje, nesse último dia, é assistir as palestras do Google, porque tem várias palestras importantes, interessantes, para otimizar o nosso atendimento e assim melhor atender os alunos do IBQP, tá bom? E os nossos clientes também, que procuram o Instituto para fazer uma certificação, obter o seu certificado por competência. Quero dizer também, sempre gosto de dizer e lembrar que o nosso certificado, ele é emitido conforme a Lei 9.394, que tem reconhecimento em todo o território nacional. Então, se você hoje não é um profissional que atua na área há muito tempo, é um ano ou seis meses, ou seis meses o tempo mínimo, né, que nós colocamos aqui o nosso critério. Mas se você já tem experiência na área e quer adquirir o seu certificado por competência, pode adquirir o seu certificado por um órgão, por um Instituto Brasileiro de Qualificação Profissional, que o seu certificado é reconhecido em todo o território nacional. Então, se você tem uma qualificação, seja lá qual for o seu trabalho, né, esse trabalho aí como operador de caixa, mecânico, eletricista, mecânico de manutenção, você é um soldador, você é um profissional liberal e tem essa experiência, mas não teve a oportunidade de fazer um curso e adquirir um certificado de qualificação profissional, agora você pode ter esse certificado através do nosso Instituto. Então, um forte abraço, fiquem com Deus, até mais. Vou ficando por aqui, somente passei para dar um alô e comunicar a vocês que cada vez mais estamos trabalhando para melhor atender nossos clientes, nossos alunos e os nossos parceiros afiliados. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.